Parabéns para esse grupo de vocês aqui da EF Paraná, que é um dos grupos mais organizados que eu já vi independente pelo Brasil, rodando em todas as cidades que eu já pude, fora das capitais. Então, mantenham o grupo como está hoje em dia, é um grupo extremamente importante, vocês ficarem compartilhando informações e passar para frente o que vocês aprendem e aprender com o pessoal que vem de fora também. Então, é muito importante esse grupo, uma salva de palmas, aliás, para o grupo da EF Paraná. Vocês mandaram muito bem!